Chama o Fantônia de volta pra mim, Jairão. Em Ataleia, um homem foi assassinado durante uma emboscada. O homicídio aconteceu na periferia da cidade. Fantônia Pê está de volta. Ainda estamos no Bom Dia. O que eu já falei de tragédia aqui, você vai contar de Ataleia, né, Fantônia? É, Nicolmeza. A pacata cidade de Ataleia também teve registro de crimes contra a vida e a polícia tem que decidir agora se a vítima, que faleceu por disparos de arma de fogo, era o alvo ou não dos suspeitos. Os dois suspeitos já foram identificados, então tudo isso agora será alvo de investigação de parte da polícia civil na cidade de Ataleia. O fato é que no final de semana, um cidadão, ele recebeu a visita de um cliente em um determinado ponto da cidade, no bairro Coqueral, em Ataleia, fez a negociação de uma pequena porção de droga e quando o cliente deixava o local, dois homens se aproximam e efetua um disparo de arma de fogo. O cliente conseguiu fugir e o vendedor não percebeu para que lado ele foi, mas o vendedor, ele diz que estava com uma arma calibre 380, uma pistola calibre 380, revidou os disparos de arma de fogo e logo em seguida, quando a coisa se acalmou, a polícia chegou para poder apurar. O cidadão que atirou já estava no hospital e aí a polícia foi chamada no hospital porque tinham pessoas rondando, que rondavam o hospital de Ataleia. Agora, presta bem atenção, Nicomédias, pessoas suspeitas rondavam o hospital de Ataleia, possivelmente à procura do cidadão que estava ferido e aí o médico, enfermeiro, acionário, a polícia militar foi lá, primeiro deu segurança para que a equipe pudesse terminar o seu trabalho ou dar continuidade ao turno de serviço, atender as pessoas. Vejam bem, Nicomédias, a polícia militar imediatamente solicitou e enviou o reforço de Teóflotone para Ataleia rapidamente, reforçou toda a segurança da cidade em torno do hospital. Então, essa vítima de sobrevivente teve a condição de ser atendida e os profissionais, médicos, enfermeiros, todo o pessoal do hospital teve condição de terminar o turno de serviço e manter esse cidadão vivo. E ele contou que há uma suspeita, ele já identificou quem são os suspeitos, que o ameaçavam nas últimas semanas e aí vem aquela questão. O cliente que foi lá comprar a porção de droga, infelizmente faleceu e a polícia agora vai ter que saber se o alvo era quem estava, esse sobrevivente, esse rapaz sobrevivente ou se era realmente aquele que foi atingido e veio a óbito. Então, essa é a situação na cidade de Ataleia que vai ser apurada pela polícia civil, né? Comédios? É, obrigado, Fantônio Pesso. Fim de semana quente, hein, gente? Nossa, o Deus, era dia dos pais, olha aí!